Galera, a chuva caiu, bem na hora do pouso! Eu vim para cá, para o viaduto, que estava ali embaixo, e agora estou aqui para tentar pegar a decolagem, não sei se vai ser possível, mas vamos até o fim! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Filipe Aviation, estamos aqui hoje no Aeroporto Internacional do Recife, onde daqui a pouco vai começar a temporada de pousos durante o dia do Boeing 777 da Luxe Cancer Cargo, agora, se eu não me engano agora no mês de junho e julho, ele vai ficar vindo nas sextas-feiras durante o dia, o pouso está programado aí para mais ou menos 14 horas, e vamos aguardar aí, eu estou aqui já no canteiro central da avenida aqui, porque eu estou procurando um lugar, pessoal, a gente sabe que lá dentro do aeroporto é meio complicado de filmar, por conta da visibilidade, eu estou vendo aqui se por aqui pela calçada tem algum lugar que eu possa subir, ou então eu vou lá para o bom e velho viaduto, para fazer as imagens para vocês, beleza? Então vamos nessa, vamos juntos acompanhar aí a passagem dessa aeronave logo após a vinheta! Solta! Patina 4H 31 Vinovo 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 Scan 64 Golpa 03 Arremita Golpa 03 Arremita Son Note 23 Vinovo Par�ake Assange Vinovo pessoal o tempo ele tá muito olha só as nuvens que estão vindo ali ó e vamos ver como é que vai ficar essa filmagem aí né tomara que dê tudo certo tomara que a chuva não caia na hora que a gente esteja filmando porque senão vai atrapalhar tudo dá uma volta aqui procurar um local para filmar e é isso a vida do esporte é essa E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É muito difícil, é muito difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, estamos aqui. Tchau. 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 E aí, galera, vou deixar aqui o print na tela do vídeo. E mais uma vez eu venho pedir aqui, Aina, aqui, ó, tem o terreno já, Aina. Já tem o terreno. Constrói um mirante pra gente, Sporters, e pro pessoal que gosta de aviação também. O pessoal... Todo molhado aqui, ó. Aí, ó, todo molhado o rapaz está. Então, foi lá pra onde? Florianópolis, não foi? Florianópolis, em Santa Catarina, construiu um terraço. Vai deixar, Aina? Eu construí um maior. Eu construí um maior. Duvido, eu duvido construir um maior. Construir é dali até ali no final. E até o próximo vídeo. Tamo junto. E aí, ó, vida! E aí, ó, vida! E aí, ó, vida! E aí E aí E aí Obrigado.